É a segunda parte do Jornal Regional, seja bem-vindo. Numa lista divulgada pela Eurofund, surgem os países da União Europeia, onde se trabalham mais horas semanalmente e anualmente. Fica a saber qual a posição que Portugal ocupa. Portugal é o quinto país da União Europeia em que se trabalha mais por semana, logo a seguir à Alemanha. As pessoas com emprego a tempo inteiro passam cerca de 40 horas e 18 minutos por semana no trabalho, segundo o estudo da Eurofund, uma agência europeia para investigação sobre políticas de trabalho. No topo da tabela aparece a Roménia, com 41 horas e 12 minutos de trabalho semanal por pessoa. Em seguida, vêm países como o Luxemburgo, Reino Unido e a Alemanha. Do outro lado surge a França, país onde se registra menos horas de trabalho por semana, 37 horas e 24 minutos. Seguem-se a Finlândia, Itália e Bélgica. A União Europeia tem uma média de trabalho por semana de 39 horas e 18 minutos, mas a maior parte dos países estão acima deste valor. Esta lista foi elaborada com dados do Eurostat, o Gabinete de Estatísticas da União Europeia. Estes foram obtidos através de inquéritos feitos aos trabalhadores e dizem respeito ao ano passado. É importante perceber que como horas de trabalho também são contabilizadas as pequenas pausas e períodos de formação relacionados com a atividade laboral, excluindo as horas das refeições principais. As horas extraordinárias também estão fora destes dados. O estudo expõe também dados correspondentes às horas totais de trabalho anual ao longo de 2013. Contudo, estes dados são mais sensíveis, pois não foi feita a contabilização de horas extraordinárias e das licenças de maternidade e paternidade. Os feriados locais e regionais também não foram contabilizados. Nesta lista, a Estónia surge como o país no qual se trabalha mais, 1840 horas anuais. Os países que menos tempo passam a trabalhar são a França, Dinamarca e Alemanha. Portugal está em 13º lugar dos que mais trabalham, com 1.807 horas e 48 minutos anuais, 96 minutos mais do que a média da União Europeia. Segundo um relatório publicado pela OCDE, os professores portugueses sentem que a profissão não é valorizada pela sociedade. Em tempo de crise, a desmotivação aumenta, mas a maioria dos profissionais garante que ser professor sempre esteve nos planos e que são mais as vantagens que as desvantagens. Os professores portugueses estão desmotivados e acreditam que a sociedade não valoriza a profissão. 9 em cada 10 professores do terceiro ciclo sente que quem ensina não recebe o merecido valor dentro do país. O ensino atravessa graves problemas, o que faz com que este sentimento de descrença e desmotivação permaneça junto da classe docente. Segundo um relator da Tessingen Learning International Survey de 2013, publicado pela OCDE, Portugal é mesmo o país com a média mais alta dos professores que se sentem desvalorizados na profissão. Ainda assim, de um modo geral, é no ensino que se vêm a trabalhar e onde se sentem realizados. Além disso, acreditam que as vantagens em serem professor superam os problemas e todas as desvantagens. O relatório identificou ainda o perfil de um professor do sétimo ano ao nono. Em Portugal, segundo o estudo, uma mulher de 45 anos com 19 anos de experiência e com formação em ensino é o perfil do professor português do terceiro ciclo. Existem mais professores do sexo feminino, mas no que toca a cargos de maior responsabilidade, as mulheres já não estão em força. Geralmente, os cargos de direção são ocupados pelo sexo masculino. Em Portugal, os professores são, em média, mais velhos em comparação com outros países e passam mais horas a lecionar. Num país em que os professores têm uma componente leitiva que ronda às 21 horas por semana, quando questionados sobre a gestão das aulas garantem que 76% do tempo é gasto a ensinar e os restantes 24 em tarefas administrativas. Os professores portugueses trabalham mais uma hora em média do que os profissionais dos restantes países e consideram que são demasiadas horas, tendo em conta o trabalho extraescolar que têm. Com escolas a fechar todos os anos, com a redução de custos na educação e com milhares de professores desempregados em Portugal, esta desmotivação e insatisfação dos professores não tem o porquê de melhorar e, no fim, quem paga a fatura são os alunos e, consequentemente, o país. O Ministério da Saúde vai poupar 160 milhões de euros com medicamentos em 2014, isto após um acordo assinado com a indústria farmacêutica. Desta forma, a Apifarma compromete-se com uma poupança de 120 milhões de euros na distribuição de medicamentos. Já o Ministério da Saúde vai repor os outros 40 milhões através das empresas não associadas. Não se sabe qual será a fórmula para repor essa quantia. O Ministro da Saúde não quis adiantar qual o método ao adotar, mas poder-se-á voltar uma vez mais aos preços administrativos fixados pelo governo. A poupança subiu de 122 milhões de euros em 2013 para 160 milhões este ano, o que implica um aumento na contribuição do setor farmacêutico. Os milhões poupados em medicamentos após este acordo não vão servir apenas para ajudar a equilibrar as contas do Serviço Nacional de Saúde, mas também para facultar novos medicamentos aos doentes. E agora é tempo do Minuto da Saúde. Uma alimentação rica em doces faz com que os diabetes apareçam? Creio que sim, porque uma vez que os diabetes estão diretamente relacionados com o açúcar no sangue, creio que sim, abusando dos doces acho que facilita o aparecimento dos diabetes. Eu não sei porque, olha, eu não gosto de doces, portanto se os diabetes vier por causa dos doces, eles a mim não me aparecem porque eu não como. Mais nada, não lhe posso responder mais nada. Claro. O que é? Excesso de açúcar, em glucosa mais, certo? Acho eu. Opa, é o que se diz, eu quero acreditar que sim. Opa, o excesso de açúcar pode provocar os diabetes, opa, é o que se diz, não faço ideia. Claro. Claro, porque açúcar é demasiado, penso eu. É a única coisa que eu sei. O médico responde. Não necessariamente, não são os doces que fazem com que apareça a diabetes. No entanto, quer dizer, o excesso de açúcares na alimentação leva a outros desequilíbrios, como por exemplo a obesidade, e portanto que podem desencadear uma diabetes que já esteja latente ou tendência. Hoje em dia ouve-se falar muito até nas crianças, não é, com os sumos açucarados e portanto leva à obesidade e daí. Hoje é o Dia Internacional contra o Abuso e o Tráfico Ilícito de Drogas. A Organização das Nações Unidas proclamou este dia em 1987. A posição geográfica de Portugal tornou um país num local de passagem e numa porta aberta para o mercado europeu, numa altura em que o consumo de novas drogas dispara entre os mais jovens. É convidado deste jornal e para falar sobre este tema, o inspetor Tavares Rijo. Seja muito bem-vindo, inspetor. Começo por lhe perguntar, primeiramente, qual é a sua percepção, se o tráfico de droga tem aumentado ou diminuído. Eu julgo que não há dados fiáveis que nos digam se aumentou ou diminuiu. Parece-me que o que aumenta claramente são as aparienções de droga, mas isso tem muito a ver com o facto de Portugal seja um ponto de entrada de droga que vem do Norte de África e entra aqui a caminho da Europa. Portanto, a relação entre a droga que é apreendida e o consumo não é verdadeira. A percepção que eu tenho, a percepção que eu tenho, é que as drogas sintéticas, as novas drogas, o estes e outros seus derivados... Metanfetaminas, etc. Exato. Essa tem aumentado. As drogas tradicionais, a heroína, a cocaína, o Axis, tenho a sensação que têm baixado em termos de consumo. Não há dados, como eu digo, a partir de 2011 as estatísticas não são conhecidas, e não são fiáveis, porque isto leva o seu tempo e tem de ser devidamente analisado. Há, sim, um maior número de apreensões de droga, sobretudo em grandes quantidades, mas essa, genericamente, é droga de passagem. Não é droga para ser consumida em Portugal, até porque somos um país pequeno e que tem hoje limitações em termos financeiros, que também aqui estou seguro que afetará o consumo. De onde vem? Já me disse que vem do Norte de África. Proveniente, na sua geralidade, da América do Sul. Da América do Sul. Portanto, há aqui uma rota onde há várias passagens. Aliás, o combate ao tráfico de droga, há muito que se entendeu que é um combate transnacional. Não é possível, quer o combate ao tráfico de droga, quer o tráfico de seres humanos. Não é possível um país, qualquer um que ele seja, fazer uma barreira a este tipo de criminalidade isolada. Porque isto está organizado por redes internacionais, puderosíssimas, com uma capacidade financeira que ultrapassa muitas vezes as capacidades das próprias polícias e dos Estados, que têm meios sofisticadíssimos. Aliás, nós estamos todos muito incomodados com aquilo que vemos, que é o desgraçado traficante, que é o pequeno passador de droga, mas temos de ter consciência que o grande traficante não vê a droga nem ela lhe passa perto. Vê o dinheiro. Vê o dinheiro. O dinheiro. Vê o resultado do tráfico da droga. Isso vê. Esses é que são os grandes criminosos e esses normalmente estão à distância do crime e controlam-no pelas formas mais sofisticadas que hoje a sociedade permite. Tive a oportunidade de ver um documentário há poucos meses que dava conta que na Venezuela o tráfico rende 60 mil milhões por ano, portanto o tráfico de droga. Agora perceba-se o que é isto, o que é isto depois na economia de um país e quais são os interesses que estão por trás disto. Eu um dia, um dia, porque estou ligado ao desporto há muitos anos, quando as pessoas contestavam o futebol como o responsável por muitos males, no qual eu não estou de acordo, eu dizia assim, se o futebol acabasse por uma varinha de condão, isto representava umas dezenas de milhares de pessoas no desemprego e a economia a levar um avalo profundo. Claro. Ora, isto, estamos a falar de uma atividade conhecida, querida, estimada por milhões de pessoas no mundo, a droga, a droga, se houvesse uma varinha de condão hoje que a pudesse exterminar de um dia para o outro, isto criava problemas complicadíssimos até a países onde ela é produzida e de onde ela provém, porque isto há interesses económicos por trás deste tráfico que nós julgamos saber, mas se calhar alguns até ou ignoramos ou preferimos ignorar. Locais de passagem aqui em Portugal, se vêm ali pelo norte de África, será ali a zona do Algarve, da costa de Vicente Tineiro? Exatamente, o Algarve e sobretudo na época balneária, porque convém... Há mais distrações? Exatamente, atendendo a que nós temos o país relativamente bem controlado. Somos um país de brantos costumes e somos um povo de brantos costumes. Isto às vezes é difícil das pessoas entenderem, mas quando nós nos assustamos com os níveis de criminalidade que temos, eles são incomensuravelmente menores do que a generalidade dos países mesmo europeus. Não estou a falar no Brasil, não estou a falar na Venezuela, estou a falar na Europa. Nós temos, felizmente, se calhar gostaríamos de ter menos, mas temos baixos níveis de criminalidade. E portanto não é fácil proliferarem redes de tráfico, circularem aqui, não havendo grande confusão. Ora, o Algarve e sobretudo na época balneária, onde ocorrem centenas de milhares de estrangeiros e onde as condições de segurança obviamente diminuem, porque todas as áreas geográficas que têm uma afluência sazonal vivem estes problemas, são zonas de grande risco para a entrada de droga, através do Algarve para a Europa. Para a Europa, estamos a falar de países, França, Alemanha, Holanda, países sobretudo da Europa Central. Não quer dizer que não fique pelo caminho, mas destinada essencialmente a ir. Os dados mais recentes apontam também para um aumento do consumo de novas drogas, como o inspetor já falou, o que é que está a faltar na camada mais jovem para que esteja neste momento a consumir estas novas drogas? Falta pedagogia depois de praticamente ser consensual o efeito que uma droga tem no ser humano? Eu tenho relativamente a esta área, como a outras, um entendimento muito próprio que cultivei ao longo dos meus quase 40 anos de atividade profissional e de muitos estudos feitos. Eu entendo que tudo isto se resolve pela prevenção. Resolve, não é, aniquilar. Reduz, substancialmente. Há ainda uma cultura muito pouco vocacionada para a prevenção. Quer na saúde, quer na segurança, quer no tráfico de droga, porque a prevenção não se vê. Eu muitas vezes acho graça quando dizem assim, vai sair uma esquadra de uma determinada zona porque lá não há criminalidade. E eu ponho o problema ao contrário. Será que lá não há criminalidade porque existe a esquadra? É que nós não sabemos o resultado quando ela não houver. Nós aqui na droga andamos sempre em fim de linha. Andamos a combater o mal. Não prevenimos o mal. E não é feita muito cedo uma consciencialização dos jovens. Era preciso que as autoridades públicas, os responsáveis. Eu entendo que hoje não faz sentido voltarmos aos tempos da minha infância e voltar a ter a religião e moral como disciplina obrigatória, nem a ter o canto coral como disciplina obrigatória. Não faz sentido. Não faz. Mas, por exemplo, uma disciplina de educação cívica devia existir, na minha modesta opinião, há muitos anos, onde eram indicados determinados caminhos comportamentais. E o homem devia ser, haver a coragem também, de começar, com o devido cuidado e atendendo aos escalões etários, a educar as pessoas para estes perigos, mostrando-lhe quais são as consequências deste consumo inconsciente nas discotecas, nos bares, na noite, que dão alguns momentos de euforia, mas que têm consequências extremamente nefastas no futuro. Porque o grande problema da droga é que a droga é viciante e o vício tem memória. E quando nós hoje, por exemplo, falamos que aparece gente com muito mais idade a consumir droga, eu não sei se é assim. O que eu digo é que a droga começou na década de 70 e os consumidores dessa droga hoje já têm 60 anos e em situações de desencanto da vida, a memória vem ao de cima e eles vão se socorrer exatamente daquilo que foi o seu suporte a uma determinada fase de vida que foi exatamente a droga. Isso acontece com os fumadores e acontece com os alcoólicos. Ainda bem que toca nesse ponto. Eu gostaria mesmo que revivêssemos aqui um bocadinho aquilo que foi um problema que o país teve, bastante sério, com o consumo de heroína, sobretudo a meados da década de 70 e depois prolongando-se pela década de 80 também. Foi um problema sério. Acha que esta epidemia pode voltar com outro tipo de drogas ou não? Então, se não se tomarem medidas preventivas é um risco que temos sempre à porta, porque quando se caminha para esta sociedade despida de valores, sem perspetiva, a mim assusta-me, porque eu vejo os mais qualificados a não terem saída, os melhores alunos a não terem perspetiva de vida. A minha geração viveu o problema da África, da guerra da África. Esta geração vê o túnel sem saída. Porque o que é que a gente vê? Vê estudantes a estudarem até perto dos 30 anos a fazer cursos e mais cursos e mais cursos para não terem uma saída profissional. Isto é dramático. E eu não sei, eu não sei, se esta gente, menos consciencializada de que tem um problema e se enverdar pela droga fica com dois problemas, se não tenta, nesta fuga para a frente, escudar-se nestes malefícios que estão à mão de cada um, merced da revolta, merced da falta de perspetiva de realização, se isto não pode vir a redundar numa situação dramática que nós, nós ou outros daqui a 20 anos, estejam depois a lamentar como nós lamentamos o que aconteceu em 70 e 80. As autoridades estão atentas a este tráfico que passa ou que faz do país este elemento de passagem, esta porta para a Europa, mas também estão atentas à distribuição aqui interna, nomeadamente com os passadores da droga, que terão um peso menos relevante, mas que no consumo interno têm um peso relevante. Há aqui duas vertentes, o problema do consumidor, do consumidor comum, eu entendo que é um problema de saúde pública, aliás a lei cuidou de descriminalizar o consumidor de determinado tipo de drogas e mesmo a posse de droga desde que comprovadamente em determinadas quantidades para o seu próprio consumo, descriminalizou-os. E na minha perspectiva bem, porque se não tínhamos as cadeias cheias de gente indefesa apenas porque fumavam chá ou porque consumiam qualquer tipo de droga e eu não vejo acontecer o mesmo a quem fuma exacerbadamente ou a quem bebe muito mais do que aquilo que devia. A polícia tem hoje, em merced desta ligação internacional, uma organização bem montada no combate ao tráfico de droga. Por isso é que se fazem as apreensões que se fazem. Há aqui uma interligação que funciona muito bem. Muita desta droga é seguida logo à nascença e na altura em que é descarregada já tem a polícia à perna, à espera, porque tudo isto é controlado. Há um trabalho notável feito pela polícia portuguesa, quer a polícia judiciária, quer os outros órgãos de polícia criminal no combate ao tráfico, que têm dissuadido muito do que tentam fazer dentro do país. Mas o consumo, este consumo pequeno, é um problema social mais complexo. Primeiro, uma pequena quantidade de droga, dado que ela é depois falsificada e rentabilizada pelo lucro, às vezes até bem, porque muitas vezes eles estão a consumir uma droga que quase não é droga. Tem ali uns ansiolíticos... E tem uns componentes que lhe são adicionados para transformar um grama em 15 gramas. E isto porquê? Porque é um negócio, porque dá dinheiro. E depois há a concorrência também, quem vende mais barato. E isto, sendo mau, acaba por beneficiar o consumido afinal. Porque pensa que está... Porque é que muitas vezes acontecem estas overdose. Porque há indivíduos que estão convencidos que metem um grama no organismo de um determinado tipo de droga, mas não metem. Metem um miligrama, se tanto, porque aquilo está composto e já não é propriamente droga. Às vezes nem droga chega a ser, numa classificação laboratorial. Se um dia lhe aparece uma droga verdadeira, uma droga pura, e ele mete no organismo a quantidade que está habituada a meter, isto pode ter um fim letal. Portanto, há aqui um conjunto de subversões que são más, que funcionam mal, mas que acabam muitas vezes por beneficiar a vítima, que é o consumidor final. Eu estou convencido que isto vai com uma campanha educacional. Isto, este problema resolve-se. Se houver um cuidado prioritário da família, a família tem de ser a primeira a preocupar-se com isto. Se as instâncias públicas, ao nível da escola, fizerem uma prevenção adequada, nós conseguimos fazer seguramente um combate mais barato e com muito melhores resultados do que depois a tentar resolver o problema à final, já com danos às vezes irreversíveis. Inspector Tavares Riz, muito obrigada pelas suas palavras neste Dia Internacional contra o Abuso e o Tráfico Ilícito de Drogas. Muito obrigada e até uma próxima oportunidade. E nós agora seguimos com o tempo para amanhã, sexta-feira. No norte, céu com períodos de muita nebulosidade, apresentando-se geralmente muito nublado até meio de manhã no litoral, onde há a possibilidade de ocorrência de períodos de chuva fraca. No centro e no sul, céu pouco nublado com o Olimpo, apresentando períodos de muita nebulosidade na região centro e no Alentejo até o início da manhã. Possibilidade de períodos de chuva fraca no litoral, a norte do Cabo Carvoeiro, até ao final da manhã. Até ao início, aliás, da manhã. Assim é que é. Quanto às máximas, 21 graus para o Porto, 25 para Lisboa, 28 graus é a máxima prevista para Faro. Ponto final na informação. O Jornal Regional está de regresso amanhã às 12h em ponto. Até lá, uma ótima quinta-feira. Jornal Regional está de regresso amanhã às 12h.